Quando penso que tudo ficou no amor que perdiste Eu não queria, mas hoje podia-te dar a tudo ilusão Tu que tinhas de tanto ciúme, sem razão, motivo qualquer Por mim tu foste o céu e uma grande mulher Não foste só a tua culpada, talvez eu não sou bem-se entender O motivo que nos separou, não sei dizer Só sei, pois não sei viver Estou tão longe de ti Não esqueço os momentos mais lindos junto de ti Disseste que tudo acabou pelo telefone E ainda não sei razão Do qual foi motivo Mas se um dia te lembras de mim Então pelo meu nome te chamas Daquele que mandaste embora E ainda te ama Mas se um dia te lembras de mim Então pelo meu nome te chamas Daquele que mandaste embora E ainda te ama Quando penso que tudo ficou no amor que perdiste Eu não queria, mas hoje podia-te dar a tudo ilusão Tu que tinhas de tanto ciúme, sem razão, motivo qualquer Para mim tu foste o céu e uma grande mulher Não foste só a tua culpada Talvez eu não sou bem-se entender E o motivo que nos separou Não sei dizer Só sei que hoje não sei viver Estou tão longe de ti Não esqueço os momentos mais lindos junto de ti Disseste que tudo acabou pelo telefone Disseste que tudo acabou pelo telefone E aquele que mandaste embora E ainda te ama Mas se um dia te lembras de mim Legenda Adriana Zanotto